Cat Hook Este é um gancho de titânio em forma de gato, compacto, que contém uma cápsula impermeável com três braços de titânio no interior, que pode ser girado na cápsula. Como resultado, você tem um gancho de titânio sólido com três braços de apenas 45 gramas de peso e 6,2 centímetros de altura. Quando armazenado, é basicamente uma cápsula leve e compacta de metal fácil de transportar. Apesar de seu tamanho pequeno, este gancho pode suportar um peso de até 350 quilos. Se usar com uma corda de paraquedas, você terá um equipamento fácil de transportar e útil em todos os tipos de situações. Você pode comprar este dispositivo por um preço de 60 dólares. Autoscape Este instrumento multifuncional deveria estar no arsenal de qualquer motorista, pois pode salvar sua vida em uma situação de emergência. Primeiro de tudo, o Autoscape tem uma faca de segurança capaz de cortar o cinto de segurança. Bem como todos os tipos de tiras e cabos. A segunda característica deste dispositivo é um martelo com uma ponta de tungstênio para quebrar o vidro do seu veículo em caso de acidente. Além disso, o instrumento tem uma lâmina embutida com três modos diferentes. Um sinal de emergência SOS intermitente e dois modos estáveis com um brilho de 135 e 50 lumens. O preço deste dispositivo é de 60 dólares. Schrader's Cakes 4 A ponta deste dispositivo é feita de aço inoxidável e a alça é feita de fibra de nylon com um envoltório parabólico, tornando-o muito fácil agarrar a ferramenta. No entanto, o gadget pesa apenas 900 gramas. Esta invenção é perfeita para cortar madeira ou afiar uma lança de madeira. É possível separar o envoltório do punho para criar um abrigo, uma armadilha ou usá-lo como corda muito forte. O preço do dispositivo é de 35 dólares. Tinderbox Esta é uma invenção original para fazer fogo sob qualquer condição climática. É basicamente uma caixa compacta com um ralador no topo e uma pequena cavidade na parte inferior. O ralador permite transformar ramos em pequenos pedaços de madeira para acender um fogo. Além disso, na parte de trás da caixa, há uma lupa para fazer fogo em um dia ensolarado. Você só tem que usar um raio de sol para iluminar. O dispositivo também tem uma tampa para fechar o ralador enquanto ele está sendo transportado, para proteger a lâmina e suas peças. O preço deste gadget é de 23 dólares. Spar Tool Este instrumento universal e multifuncional foi criado para realizar todos os tipos de tarefa ao ar livre. O elemento principal do Spar Tool é uma cabeça de pá, então sua tarefa principal é cavar. Mas não é a sua única função. O Spar Tool também tem instrumentos que funcionam como um machado, um machete, uma serra e um martelo. Esta ferramenta multifuncional também tem um acessório indispensável hoje, um abridor de garrafas. Esse gadget é feito de aço carbono temperado e polímero inquebrável. Seu preço é de 150 dólares. Atec City Com todos os filtros de água portáteis, a Atec City filtra 99,99% dos micro-organismos patogênicos, bolores e bactérias na água, graças a um filtro inteligente. Este dispositivo é muito simples de usar. Você pode beber diretamente de uma garrafa, conforme a água vai passando através do dispositivo. Ela vai sendo filtrada imediatamente. O case que vem com o filtro serve para transportar a água em todos os lugares. Para limpar o filtro, basta lavá-lo com água limpa, usando uma seringa incluída no filtro. O preço deste gadget é de 19 dólares. M48 Tactical Shovel Esta pá é ideal para aqueles que viajam constantemente, especialmente em condições extremas. O cabo da lâmina é feito de plástico sólido e pintado com tinta preta militar. A lâmina é feita de aço inoxidável. Pode ser usada no chão ou contra uma árvore. Para uma viagem longa, esta pá é perfeita. Ela é bastante leve e não ocupa muito espaço na sua mochila. Este dispositivo tem uma capa de nylon elástica que impede a lâmina afiada de danificar suas coisas. O preço desta invenção é de 50 dólares. MS5 EDC Não importa onde você vá, este pequeno conjunto de instrumentos é ideal para levar a qualquer lugar. O kit tem um monte de ferramentas indispensáveis, como um dispositivo de carregamento USB, um rastreador GPS, um filtro de água, uma faca, um lampião e muitos outros. Graças a estes instrumentos insubstituíveis, você pode sobreviver mesmo nas condições mais extremas. O preço desta multi-ferramenta compacta é de 45 dólares. MSK-1 Esta é uma faca que tem várias possibilidades funcionais. A lâmina é feita de aço industrial, enquanto a alça é feita de chapas de metal texturizado. O desenho da faca MSK-1 usa uma lâmina de clip point larga, com um centro de gravidade variável. A faca também tem uma abertura de cintura e um corte especial para trabalhar com uma pedra de afiar. As placas do cabo são completamente intercambiáveis e são fixadas com a ajuda de um par de parafusos. O preço desta arma atualmente é de 280 dólares e pode aumentar, dependendo dos acessórios. Este pequeno dispositivo tem uma colher, um garfo, uma faca de mesa, uma faca para limpar batatas, uma faca de conservas, um abridor de garrafas, uma faca de segurança, um abridor de pacotes e uma chave de fenda. O conjunto vem com uma corda para pendurá-lo em uma mochila. O peso total deste gadget é de apenas 20 gramas. O preço do Muncher é de 45 dólares. O preço do Muncher é de 45 dólares.